Música A irmã Gabriela é uma jovem que em sua derradeira existência cometeu equívocos. Escolheu ir pelo mau caminho, não utilizou das oportunidades como uma forma de aprendizado e por vezes enxergou as felicidades do mundo para que não reconhecesse o verdadeiro condão que a infelicidade e muitas vezes a dificuldade levava a ela a oportunidade de crescer e se corrigir. Mas muitas das vezes ela optava pelas alegrias e pelas ilusões, pelos aplausos, que em verdade sim, acabam por vezes amenizando os nossos sofrimentos, mas de uma forma momentânea. Na verdade as ilusões do mundo sempre, sempre acabam. E a gente por vezes tem a oportunidade ou de despertar ou de continuar seguindo as ilusões. E negar e fechar os olhos para as oportunidades de crescimento. Mas, como Deus é bondoso e infinitamente misericordioso, Gabriela terá sua chance. Não existe morte para nós, porque somos espíritos imortais. E ela terá suas oportunidades. O que está acontecendo comigo? Eu estou te reconhecendo. O que você está fazendo aqui? Eu estou procurando as pessoas que você tirou de mim. Por favor, não faça nada comigo. Olha lá quem eu estou vendo. Vejo que continua a mesma. Não mudou nada, não foi mesmo? Vai querer vir mandar aqui nas pessoas como você fazia lá? Sem saber se vai fazer o bem ou se vai fazer o mal. Sem se importar, não é mesmo? Mas aqui você não manda, não. Aqui quem manda sou eu. Não, não, por favor, por favor, não me machuque. Eu não aguento mais isso. Calma. Eu não posso mais. Eu não posso mais. O que você fez comigo? Eu já perdoei. Eu aprendi. E você? Você vai fazer? De novo? De novo? Você estragou com a vida do meu irmão? Você estragou com a vida do meu irmão? Me solta. Você vai pagar. Você vai pagar. O que é isso? É isso que eu estou vivendo. Quem é todas as pessoas? Os equívocos que você praticava. Mas eu sempre estive, filha. Sempre estive ao teu lado. Eu estou te reconhecendo. Você é a moça das fotos. Você é a minha mãe. Mas mãe, por quê? Por que você não estava comigo? Por que eu não conseguia te ver? Por que eu não conseguia te ouvir? Você nunca estava quando eu precisei. Eu vou ser infeliz. Eu vou ser rejeitada por todo mundo. Eu não vou ter espaço. Eu vou ser infeliz. Eu vou ser infeliz. Eu vou ser infeliz. Cleide, essa é a minha filha, Gabriela Na última existência, cometeu muitos erros Machucou muita gente, foram muitos equívocos Mas Deus dará uma nova oportunidade a ela Ela voltará à terra E eu preciso de ti Que é tão guerreira Que é uma mulher de muita fé Eu preciso que você a agasalhe Ela virá com uma deficiência na pele Para que eu possa aprender E resgatar todos os níveis Mas eu? Entre tantas pessoas, eu? Cuidar dela? Com deficiência? Eu tenho três filhos Os meus três filhos já são uma dificuldade Eu cresci com eles Num vergel, naquele lugar sujo E foi tão difícil dar educação a eles E dar alimento E eu não conseguia direito Mas Deus ajudou Mas quarto filho Eu não tenho condições Por que não pessoas com mais dinheiro Pessoas que possam pagar, quem sabe, um plano de saúde Por conta da deficiência dela? Eu não tenho como ajudar Não tem como ser eu Pode ser qualquer outra pessoa Não dá, não dá Ah, pra mim não dá Pensando bem, sabe Nunca foi fácil Desde que veio o primeiro Foram tantas dificuldades Eu não conseguia Mas depois com a ajuda de Deus E de minha mãe Santíssima Eu conseguia educar eles E dar todo o amor A gente não tem muito, sabe A gente mora num lugar simples Num barraco velho Eu não tenho condições todas financeiras Pra poder ajudá-los Eu não dou tudo Eu sou tão simples, vê Eu mal consigo pra mim Mas tudo que eu consigo Tudo, 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 tudo Tudo pouco que eu tenho A gente é feliz Eu dou pra eles Olha ela Anda se arrastando Nossa, esse lugar já foi melhor pra coitada Eu nem fui com a cara dela Vamos sair logo daqui Olha lá aquela menina Tá vendo que dificuldade Que ela tá pra andar Uma vez ela conseguiu Nossa ajuda Oi, tudo bem? Olá, tudo Eu que gostaria, sim Obrigada Olha só, minha mãe Eu vi que demora Minha filha Eu tava preocupada com você Demorou hoje A aula foi Então é isso Nossos colegas Tavam me ajudando Todos os amigos Que me ajudaram Ai, tudo bom, gente Obrigada Obrigada E aí Vamos pôr a aula Amém 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 Maria, graça plena, Maria, graça plena. Maria, graça plena, ave, ave, dominus, dominus, eternus. Oi galera, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês tenham gostado desses dias com os episódios, trazendo um pouquinho do fórum lá de Alagoas. Deixa o gostei de vocês aqui embaixo, fala aí nos comentários o que vocês acharam, se gostaram, se acharam dinâmicos e tudo certinho, tá? Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve aqui no botãozinho, ó, inscrever-se, eu acho que já. Compartilha pra todos os seus amigos, se você participou do fórum lá de Alagoas, compartilha, hein? Provavelmente tem a sua carinha em alguns episódios. E eu gostei muito, muito mesmo que todo mundo tava mandando mensagem pra gente, perguntando, como é que vai sair o segundo episódio, como é que vai sair o terceiro episódio e o último episódio, como é que vai ficar. E pra algumas pessoas que estavam me perguntando, não, a gente não colocou todo o fórum, todas as atividades que aconteceram. A gente colocou algumas atividades pra vocês estarem por dentro do que aconteceu. Tiveram algumas coisas que aconteceram no fórum que a gente não colocou nos episódios, porque vai vir ótimas surpresas pra vocês. Deixa aqui, ó, aproveita, deixa nos comentários o que é que vocês acham que a gente vai fazer com o que não foi colocado nos episódios do fórum, hein? E eu só tenho uma coisa pra dizer a vocês, que está demais. Vocês jovens nos ajudaram em tudo que foi preciso. Então, muito obrigada a vocês. Obrigada por estar com todos da equipe do setor de comunicação do Mundo Jovem Espírita. E lembrem que foi graças à votação que ocorreu lá no blog, que vai estar aqui, graças à votação que ocorreu no blog, que a gente decidiu fazer esses episódios, porque vocês votaram e vocês fizeram um bem-vlog, um pouquinho mostrando o que aconteceu nos eventos que a gente vai participar, que seja fora do estado. Segue a gente nas nossas redes sociais, temos o homepage, temos o Twitter, temos o próprio blog, temos o nosso e-mail, que vai estar aqui na descrição. Se você não conseguir ver aqui no vídeo, tem na descrição todas as nossas redes sociais que você pode entrar em contato com a gente, dar sua opinião, dar suas ideias pra gente colocar em prática e tudo certo. Aqui embaixo na descrição, vai ser o primeiro link da descrição. vai ser uma pesquisa que nós, Mundo Jovem, estamos fazendo. Nós queremos dar a opinião de vocês, jovens, pra fazermos um trabalho melhor. Beijo da Laera, até o próximo vídeo!